O prefeito Elmano Ferre retirou o pedido de urgência na tramitação do projeto que cria a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária em Teresina. O secretário executivo de governo da Prefeitura de Teresina, Inácio Carvalho, explica os motivos da retirada. Se trata de um assunto de grande repercussão na cidade. São centenas e milhares de famílias que necessitam de regularização fundiária da titularidade e propriedade em seu nome. E por ter esta conotação polêmica e que envolveu necessitar um tempo de discussão maior, o prefeito resolveu deixar bem à vontade os vereadores na discussão, envolvendo as entidades de classe, as entidades sociais, os bairros, as federações, para a discussão. É um processo muito natural e que eu acho que só engrandece e amadurece mais a decisão dos senhores vereadores. Então, nós temos que encarar com naturalidade e a cidade é que vai ganhar com aprovação dessa secretaria. Podemos dizer que esse tipo de regime ocorre normalmente sempre dessa forma? Sim, existem dois tipos de tramitação na Câmara. Aquele que é em regime normal e o regime de urgência. O regime de urgência, ele acelera, digamos assim, as discussões. E quando é pedida a urgência, normalmente esta teve uma justificativa por conta também da justificativa da lei orçamentária, que deverá, em cena aprovada, ser adequada já com a lei orçamentária para o outro ano, já prevendo os gastos dessa nova secretaria. E dessa forma, foi esta a intenção. Mas como realmente necessita dessa ampla discussão, o prefeito prudentemente retirou o regime de urgência para deixar bem à vontade o poder legislativo.